Oiê! Hoje eu vou mostrar como você pode fazer uma long sleeve, ou em bom português, uma manga comprida sem precisar de cortar, de costurar, apenas repaginar as suas roupas de verão para o inverno. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Antes de fazer uma compra, se pergunte, eu preciso mesmo? Eu vou usar aquela peça quantas vezes? Bom para você, bom para o seu bolso. 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 Bom para o seu bolso.